Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeozão foda pra vocês, tá ligado rapaziada? Eu quero fazer aqui umas perguntas pra vocês, mano, você curte o jogo MX Bikes, velho? O jogo aí que veio estourando tudo nesse ano de 2021, cara, o jogo já faz tempo que foi lançado e estourou esse ano, mano E tem muita gente querendo esse jogo, cara, ah, como é que baixa esse jogo? Ele é de PC, né família, pra quem não conhece Mano, como é que baixa, velho, como é que baixa? Rapaziada, e se eu dizer pra vocês que tem esse jogo para celular Android? Sim, cara, isso mesmo, MX Bikes para celular Android Família, esse jogo aí, mano, tá muito top, tá ligado? E foi lançado pra nós, que é do mobile, né rapaziada? E quando sai algum jogo para mobile, vocês tá ligado que eu venho aqui, comento e mostro pra vocês, mano Rapaziada, o MX Bikes, mano, ele é um jogo de motocross, beleza rapaziada? Um jogo muito foda, que é como você botar motos brasileiras, tá ligado? Mano do céu, velho, o jogo tá insano, tá irado demais, cara E eu sei que você aí do outro lado da telinha vai curtir esse jogo, que tá foda, beleza? Então se você quiser baixar o MX Bikes, o link está aqui abaixo Corre agora, não perca tempo e já vai baixar o MX Bikes, que tá foda, mano Foda, tá ultra foda, mano Você tem que ver esse jogo, rapaziada, quem tem um celular bom aí Você tem que ver esse jogo no ultra, mano Como que fica lindo, tá ligado? Fica ultra, ultra, o bagulho fica zica demais Fica zica do pântano, família, cê é louco, mano Então rapaziada, MX Bikes para celular Android Sim, mano, saiu o MX Bikes, tá ligado? E eu vou deixar o download pra você baixar aqui embaixo Você que tá vendo esse vídeo, você é exclusivo E você é exclusivo, você tem que baixar os melhores jogos, beleza? Então está aí na descrição, MX Bikes, pra você baixar aí Então você vai, baixa, joga aí pra você ver como é que é da hora o bagulho Rapaziada, só por Deus, mano Cês tem que ver a primeira pessoa desse jogo, cara Chama bastante atenção, mano, cê é louco Tem como jogar na terceira também Pra você que curte jogar na terceira pessoa, né Eu curto jogar muito na primeira, mano Que mostra muito realismo, né, rapaziada Cê é louco, mano E cê tem que ver o cara fazendo as manobras, rapaziada Cê é louco, mano Chave demais, tá ligado? E o jogo é tão realista, mano Que você tem que segurar a embreagem, né, rapaziada E soltando devagarzinho Que cê tá ligado, mano Na vida real é desse jeito Que cê não vai sair igual um loucão aí, né Aí pra você mandar o grausão, já como? Já solta logo tudo de vez e é aquilo, fi Esquece Tá ligado, rapaziada Então, mano Esse jogo também pra celular Android Tem essa física, tá ligado? Cê tem que segurar a embreagem Pra tudo certinho Então, mano Não perca tempo, cara MX Bikes O download vai estar aqui abaixo Pra você tá baixando, beleza? Então Se você perder tempo, cara Pelo amor de Deus, mano Cê vai ficar aí pra trás Porque seus amigos vão tudo baixar, mano Então já vai Já mostra esse vídeo aqui pro seu amigo Pra sua tia Pro seu primo Pro seu avô Mostra pra todo mundo, mano Que saiu o MX Bikes E tá aqui no canal do Fabio Gameplays E vamos que vamos Daquele jeito, beleza? Então, rapaziada MX Bikes pra celular Android Então é isso aí, mano Eu espero que todos vocês Tenham curtido esse vídeo, tá ligado? Que o MX Bikes Tá muito da hora, beleza? Então é isso aí, família Tô indo nessa Um forte abraço pra geral E valeu!